Cuiabá e outras cidades do centro-oeste e do sudeste registraram hoje as temperaturas mais quentes e secas do ano. Lidiane, o que é que explica tanto calor em pleno inverno? Boa noite. Boa noite, Cris. Temos um bloqueio atmosférico no centro do país. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Essa massa de ar quente se forma no Oceano Pacífico e mexe com a posição dos ventos no alto da atmosfera, conhecidos por correntes de jato. Quando as frentes frias se formam, as correntes de jato as empurram para o oceano, bloqueando a passagem. Daí o nome. E quando é que esse bloqueio vai acabar? Só no fim do mês ele perde intensidade. Quanto mais tempo sem chuva, mais seco fica o ar. Por isso as temperaturas e o risco de queimadas aumentam muito. Há sete dias, as chamas consomem a Serra da Paulista, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. 150 pessoas combatem o fogo, que já devastou uma área equivalente a 300 campos de futebol. E amanhã será mais um dia de sol na maior parte do Brasil. No sul, o alerta para granizo continua até o fim de semana. Entre os litorais do Rio Grande do Norte e da Bahia e no extremo norte, pancadas a qualquer hora. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus com chuva forte no fim do dia. No Rio de Janeiro, faz 33. Em Campo Grande, em Palmas, 38. Em João Pessoa, chuva fraca com 27 graus. São Paulo registrou a tarde mais quente hoje, deste inverno, com 33,4 graus. Amanhã bem parecido e podemos ter aí mais um recorde. 33 de máxima, Cris. E isso é inverno, Lidiane. Inverno. Obrigada, querida. Até amanhã. Até amanhã.